Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui nesse domingo friozinho pra falar sobre dupla honra. É isso mesmo. Você crê que você terá dupla honra na sua vida? Eu não sei se você crê, porque às vezes a gente crê, mas não crê, né? Mas você sabe a história de Neemias? Que não era nada. Na verdade ele não era um ninguém, né? Ele só servia. Ele só servia e ele era visto como um servidor. Mas o que aconteceu com a história de Neemias? Ele teve dupla honra. A sua família foi reconhecida entre as nações. E aí ele se tornou o quê? Um grande governador. Imagina a cena da pessoa que era um nada. De repente entra no lugar junto com outros sacerdotes. As pessoas olham pra você e dizem, quer falar comigo? Não, não. Mas quem que é ele? Ele é o novo governador. E então as pessoas, elas começam a te servir e começam... De repente do nada você se torna importante. Já viram histórias como essa? E a dupla honra, pra que você tenha dupla honra na sua vida... Entenda uma palavra. Você precisa aprender a se posicionar. Sem posicionamento não tem dupla honra. O que é a dupla honra? Aquilo que vai acontecer na sua vida é infinitamente maior do que você acredita. Eu não sei o quanto você acredita. Até eu, às vezes, acredito meia boca. Sabe? Mas, deixa eu te falar três coisas que são importantes pra você atrair a dupla honra pra sua vida. Primeira coisa, você precisa crer. A fé é um dom. É um dom de Deus. Pergunte-se se, de fato, você acredita mesmo. Como é que tá a sua fé? Peça todos os dias pra que Deus aumente a sua fé. Busque por isso. Incensantemente leia a Bíblia. Leia a palavra. Procure uma igreja. Aquilo que, de repente, faça sentido pra você. Ai, já me decepcionei muito. Procure outras. E outras. Não tem só uma igreja no mundo, né? A primeira coisa, pra que a dupla honra aconteça na sua vida, é crer. É ter fé. Segunda coisa que você precisa buscar é autoridade. Entenda, você tem autoridade. Você pode se achar um lixo, mas você é filho de Deus. Então, você tem que assumir. Se posicionar com autoridade. Não é com soberba. É com autoridade. E número três, o que eu considero muito, muito poderoso. Que é unção. Se você não tem unção pra determinada coisa, solicite. Converse com aquele único que pode trazer unção pra sua vida. É unção de sabedoria que você precisa? Senhor, me dê sabedoria essa semana. Senhor, me dê conhecimento, estratégia. Fala isso. Conversa dentro da sua casa, pendurando roupa, lavando louça. Peça unção. Sem posicionamento, não tem dupla honra. Mas ela já foi designada pra sua vida. Creia. Você precisa acreditar nisso. Você precisa deixar de ser incrédulo. Creia. Eu creio na dupla honra. Assim como Neemias. Assim como veio a dupla honra pra Neemias. Eu creio nisso pra minha vida. E eu profetizo também sobre a sua vida. Tá bom? Que você tenha esperança. Que você tenha amor. Que você tenha palavra que saia da sua boca. Porque eu vou dizer uma coisa pra vocês. A mente da gente, se deixar, ela nos engana de tal forma. Que a gente sabe que não é a mente que te engana, né? A gente sabe perfeitamente que é obra de quem? Do mal. Sim. Sabota os seus pensamentos. Coloca um monte de pensamento que é contrário a tudo aquilo que no fundo você crê. Deus fala comigo muito. E eu não botava fé nisso. Eu achava que isso era coisa da minha cabeça. Não, não é. Ele fala comigo e ele coloca a coisa aqui, ó. E aqui. Creia. Se posicione. Que a dupla honra virá pra sua vida. Enquanto você ficar acreditando. Que deitado na sua cama, chorar mingando. No frio. Né? Ai, hoje a dupla honra virá, mas eu sei que ela vai vir. Se posiciona. Você é filho de Deus. Você precisa crer no impossível. E você precisa buscar a unção. Porque a unção que vai te capacitar para a ação. Eu desejo paz e prosperidade na sua vida. Que seja uma semana maravilhosa. Que vamos começar. Porque nada, nem ninguém, para quem crê. Você acredita nisso? Ninguém. Se você te falta alguma coisa, vai buscar. Peça. Ah, mas eu não sei de onde. Mas ele sabe. Agora, se você não pedir, aí fica realmente bem difícil te ajudar. Tá bom? Eu creio. Eu creio na dupla honra da minha vida e da sua vida. Assim como Neemias. Tchau. Até a próxima.